Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Agro Engenharia Social, se você não for inscrito já se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente Pessoal, a gente está aqui com o Golf MK7, também serve para o MK7,5 A gente vai fazer o procedimento aqui de troca da lente do retrovisor Como vocês estão vendo, infelizmente a lente trincou mais ou menos ali na metade, correto? A gente vai estar fazendo aqui a substituição passo a passo por uma também original Oferecida pela Metagal, lado esquerdo como vocês estão vendo aí LE Faricar RWYM11 Procedimento fácil de ser realizado, para isso A gente vai fazer o uso aqui dessa ventosa Vamos então proceder fixando a ventosa aqui para poder facilitar a fixação E depois aplicando a pressão e puxando, para poder então remover a lente Vocês podem estar realizando também esse procedimento de forma manual Para isso é necessário movimentar aqui o espelho Para você ter então a folga e conseguir puxar a lente Infelizmente quebra mesmo quando for fazer um outro procedimento Onde você tem que mexer aqui no seu retrovisor Porém aqui a gente vai fazer então a remoção e a substituição por uma peça genuína original Volkswagen, oferecido conforme a gente já havia falado aqui pela Metagal Você encontra num preço super acessível aí no Mercado Livre Então vem com a gente, vamos fazer aí, dar início então aos trabalhos A gente já retorna com vocês aqui com o nosso retrovisor sem a lente Lembrando que esse retrovisor ele tem aí a parte de sensor Ele tem a parte ali, são dois fios para poder fazer o aquecimento e desembaçar a tela Aqui, desembaçar a lente Como vocês podem ver, já está então aqui solta A lente que está quebrada Seguem as especificações para quem quiser ver Parte de, número de peça Especificações, né E conforme eu havia falado, estão aí os dois fios que a gente vai reencaixar Para depois então realocar aí a lente que está funcionando A lente que é nova, né Que vai substituir essa aqui que está quebrada Vamos então proceder agora soltando ali os dois fios Recolocando na nova lente E aplicando a lente aqui para poder ficar com a estética, né E ficar com a lente aqui tudo certinho Perfeito pessoal Agora com a lente nova A lente, né Funcionando tudo certinho Conforme vocês estão vendo As mesmas especificações Metagal Mesmo número aqui Também, né De peça Apenas para Identificação Estou mostrando aqui para vocês Estão aí os números Vou antes remover Essa Etiqueta E depois é facinho Apenas recolocar Fazer o aperto E conferir também Está tudo certinho Junto ali aos comandos Aqui Da nossa porta Vou fazer o procedimento Já retorno Show de bola pessoal Lente nova Recolocada Vamos então agora Girar aqui para a esquerda E Fazer aqui O uso de alguns De Alguns Comandos Aqui Conforme vocês estão vendo Apertei para a esquerda Regulagem está funcionando normalmente Sem dar estalo também Que é uma coisa que acontece Às vezes Vou regular para baixo Show de bola Funcionando normalmente Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Procedimento bem fácil De ser realizado Se você não for inscrito Já se inscreve no nosso canal Compartilha Essa super dica Com seus amigos E claro Já deixa aquele like com a gente Nosso muito obrigado Valeu